Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu acredito que já se passaram mais de um mês que eu falei sobre as Ever Capsulas. O tempo voa desse jeito, acabou. Eu vim aqui trazer pra vocês o meu feedback, pra falar se deu resultado, se cresceu, se ajudou na queda. Eu vou falar tudo sobre as Ever Capsulas aqui nesse vídeo, e ver se é o meu feedback de um mês. Lembrando que eu peguei essa daqui pra testar. Acredito sim que eu darei continuidade no tratamento, e eu vou contar tudinho aqui nesse vídeo pra vocês, tá bom? Antes, só mais uma coisinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like, deixa um comentário. Eu tenho sempre que tá pedindo, porque senão vocês esquecem. E essa é a única forma de ajudar o meu canal a crescer. Se vocês não interagem, o YouTube vai entender que meu conteúdo é ruim. Se você também não gostou, comenta também. Comentar, curtir. Se não curtir, dá deslike também, ó. Tudo isso não importa, tá? Agora sim, vamos lá para o vídeo. No vídeo de hoje, olha só, eu vim com o cabelo aqui pra vocês totalmente ao natural. Quando eu lavei ele, eu só penteei e deixei pra que vocês pudessem ver, né, a diferença da minha raiz crescida. Já tá até aqui. Cresceu bastante, na verdade. Vou até virar de costa pra vocês verem, né? Vou deixar aqui uma foto do antes e depois, que vai ajudar vocês a ter uma comparação melhor entre um ano e depois. E é só 30 dias, né? O cabelo, ele cresce o quê? Um centímetro normalmente por mês. Em relação à queda, eu não senti tanta diferença. É porque a minha queda capilar, ela não está ligada à falta de nutrientes. Eu realmente, eu não preciso disso. Meu problema é relacionado ao emocional. Então, isso, eu preciso curar o emocional, pra que a minha queda, ela possa parar. Recentemente, eu fui demitida do meu trabalho, né? Muitas coisas aconteceram. Então, isso afetou muito a minha ansiedade, estresse. Acho que todo ser humano tá sempre passando por isso ali nessa atualidade, né? Então, é normal. Às vezes, a nossa queda, ela faz... Vai lá em cima e, às vezes, desce lá embaixo. Então, é super normal. Sobre o crescimento, sim. Eu vi, assim, uma diferença. Eu tô cheia de cabelinhos novos. Eu utilizo as Ever Capsula juntamente com o Tônico Poderoso, tá? Isso não é segredo. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Inclusive, eu vou deixar até o link aqui. Com esse link, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem desconto. Tem frete grátis pra vocês. É um link seguro e é onde eu compro. E eu também consigo desconto através desse link que eu tô compartilhando com vocês. Eu utilizo só o Tônico porque é algo que é poderoso pra mim, né? O nome dele é Tônico Poderoso. Eu utilizo ele por último. Deixo ele no meu couro cabeludo agindo até a próxima lavagem. E, assim, me dá muito resultado. Então, esses dois aqui, gente, foram uma potência muito grande que deu no crescimento do meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô cheia de cabelinho aqui, ó. Eu sempre tive baby hair. São esses cabelinho aqui. Só que eles, muitas vezes, não crescem muito. E eu sinto que eu, usando o Tônico e as Ever Capsulas cresceram. E isso é bem estranho porque geralmente não crescem. Olha só. Cresceu muito. Então, assim, em relação ao crescimento, eu senti uma diferença muito grande. Tanto que vocês podem ver que eu tô até com minha raiz mais cheia por conta de cabelos novos, né? Então, eu tô super aprovada em relação ao crescimento pra mim. Em relação à queda, não funcionou muito por conta do fator da minha queda. Vocês têm que levar muito isso em consideração. Não existe uma mágica exata, perfeita, pra acabar com todas as quedas capilares. Porque queda, ela tem vários fatores. Pode estar ligada à nutrição. Pode estar ligada à alimentação. Muitas vezes a pessoa tem uma alimentação adequada, mas faz uso de drogas lícitas, bebidas alcoólicas, né? Cigarro. Tudo isso vai afetar a queda capilares. Então, tem muito disso. E cada fator, ele tem um jeito certo de poder estar cuidando. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou me despedindo por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, ó, muito obrigada. Um milhão de beijos. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Senão, ó, o bicho papão vai pegar seu pé durante a noite. Mas é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Você foi me despedindo aqui com esses dois amores. E aí E aí E aí E aí Obrigado.